Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk e eu estou na continuação, é claro, do episódio passado, coloquei aqui as casas para fazer a atualização mas eu acho que não tem ninguém disponível para trabalhar, tem 4 pessoas congelando congelando, alojado em um abrigo para criança, está frio? Não, não é negativo, o abrigo de criança está bem quente, qual é que é, mano? Olha que beleza, reposta militar, tolerável, aí sim, está bonito isso aqui, beleza vamos dar uma olhada como está a situação com as... está baixa aqui, aqui está baixa e aqui está baixa também, preciso continuar enviando preciso enviar 5 engenheiros para esses caras aqui, vou liberar 5 engenheiros, vou liberar aqui ó, já mandar, limba, foi, não está enrolando não, está diminuindo um pouco a minha pesquisa mas eu nem estou pesquisando nada, vamos acelerar aqui, estou pegando um pouco mais de aço só vai até as 8 o trabalho o que eu posso fazer aqui para melhorar, recursos mina de carvão avançada, ai, eu não fiz a mina de carvão avançada poxa, mas também eu nem fiz a pesquisa 5, né? o que precisa para a pesquisa 5? ai, eita, 150 de madeira e 100 de aço eu perco um dia inteiro de trabalho para fazer essa pesquisa tá, beleza, vamos acelerar aqui, deixar eles construírem as casas conforme eles forem construindo, eles vão descongelando aí, beleza duas pessoas em tratamento médico eu tenho já a produção cadê? eu tenho a fábrica? não tenho a fábrica eu ia fazer, botar esse povo para trabalhar, né? vou fazer essa aqui, vai beleza tem lugar disponível eu mandei 5 engenheiros embora, mano olha a cagada que eu fiz eu mandei 5 engenheiros embora e se eu precisar do engenheiro agora para assistência médica? esses caras aqui, eu vou deixar eles por enquanto aqui guardados que eu acho que eles vão pedir para fazer uma rota também se os dois pediram, com certeza eles vão pedir também porque está marcado com o amarelinho aqui tá, está feito isso que é importante, vamos lá, vamos acelerar ok e ok o que eu tenho para receber de volta aqui? baixa 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 baixa, beleza só aguardar o outro dia então acelera de aço, hein? melhorar minha tirada de aço e talvez ó, chegou o aço nós agradecemos pelos médicos que você enviou para amparar o nosso sistema de saúde ainda há mais crianças doentes do que leitos e notamos que os mais novos infelizmente caíram no final da fila você pode dizer aos seus médicos para começar pelos mais enfermos caso contrário, as crianças se organizarão por conta própria olha aí as crianças assistência médica será melhorada, a mina das crianças ficará satisfeita essa aqui que eu quero vamos lá, vamos manter esse negócio aí ok será que melhorou a benevolência? vamos ver aqui tá baixa aqui tá baixa posso mandar já mais coisas, hein? vamos mandar não, 50 de aço e 25 de comida, não aço aço putz, espé de aço para tudo mas eu vou mandar essa daqui que é 75 de aço vai tome beleza e vocês me mandam madeira? não, não manda nada eu acabei de gastar meu aço mano, eu vou ter que gastar todo meu aço agora só para ficar enviando coisa para vocês, cara opa, faltou uma casa aqui com olha, eu já ia deixar de novo a casa ficar temperatura muito baixa melhorar uma casa aqui ainda, ó já ia deixar passar, hein? na verdade, acho que eu vou melhorar todas as casas eu estava fazendo isso, né? terminou a pesquisa agora eu tenho a fábrica para construir a fábrica o que eu preciso? aço e madeira eu não tenho nada de madeira nada acabou minha madeira inteira para eu eu preciso mandar coisa para esses caras aqui, ó pai estou mandando madeira, beleza galera apelo de uma criança capitão, nós encontramos um garoto congelando no cemitério próximo a uma sepultura recente ele deve ter ficado lá por horas ele quer que você faça uma reunião de emergência e diz que se você concordar a mãe dele vai acordar para assistir ah, tá não tem o que escolher não tem outra opção ele deve encarar a sua perda tem outra opção, mano minha esperança está boa não estou com esperança ruim está de boa vamos acelerar aqui está enchendo minha mina de carvão será que era bom estocar mais carvão? não precisa estocar mais carvão os caras estão ficando parados aqui eu vou gastar aço à toa eu preciso de madeira não, 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 não deixa, deixa, deixa rolar acelera outra acelera acampamento do náufrago eu preciso de mais madeira manda manda e manda aí, ó oh, mano eu esquentei as casas, velho os caras os caras não construíram a casa aqui, ó estava pronto construa a rota segura melhoria a entrada de entreposto com o acampamento do náufrago ah, faltou uma coisa aqui no acampamento do náufrago rota segura 60 de aço putz, faltou 2 de aço, mano tá, beleza o que vocês querem? após a reconstrução da nossa mina de carvão nós podemos pensar sobre conectar nossos assentamentos através aí, a rota segura que nos permitirá viajar em segurança sem o medo de ficarmos presos na neve se você construí-la enviaremos um carregamento de carvão a cada 2 dias ah, como se eu quisesse carvão, né putz, mano eu vou mandar a carvoaria ou eu espero mais um pouquinho só pra fazer a rota segura fazer a melhoria da estação não vou acelerar aqui e deixar rolar ó, chegou madeira o que mais que eu posso pesquisar como é que tá a situação das casas isso aqui vai melhorar a enfermaria em 15%, né preciso? é, não isso aqui é caríssimo, mano mas eu libero o último isolamento das casas mas acho que eu não preciso acho que não caiu a menos de 60 quer dizer, menos 60 acho que tá de boa acho que eu tô indo bem até vamos lá vem pra cá tudo 75 de aço pra cada um o bagulho é chato, hein, mano vai, acelera ok, caiu a temperatura beleza o pessoal tá aí trabalhar vou ficar 2, 3 dias no frio confronto já tá quase terminando aqui, tá no vermelho vamos finalizar esse acampamento do náufrago, então acampamento do náufrago o que que eles querem? rota segura toma comida e carvão vocês não posso enviar nada e vocês eu posso mandar aço ferramentas tem a rota segura aqui também pra ser feita vamos acelerar 50 de aço 60 de aço vamos lá comunicar pode me ajudar precisamos de aço anda obrigado lá fora que é mais fácil vocês comunicar precisamos de comida ok e vocês comunicar precisamos de madeira thank you acho que tá bom, né acho que tô indo tá ok tá dando pra brincar acelera o pessoal tá se curando ah, eu tenho que construir a fábrica peraí não vou esquecer não eita, núcleo de vapor preciso mudar aqui a produção vamos fazer andames caramba, já é 4 da tarde tá, vou fazer os andames e mudar a produção pra pra aço e e núcleo de vapor tô zerado de núcleo de vapor talvez eu consiga mandar mais alguma coisa ainda pro pra esses caras aqui que eles mandam a madeira carvoaria aí, boa casas frias capitão ah, mano peraí 24 horas e mantê-las aquecidas por 2 dias ok vamos lá vamos aquecer essas casas 4 5 6 7 é, mas peraí são 10 casas que casa que não tá aquecido eita, as casas tudo aqui tão fria peraí eu tenho alguma pesquisa que vai melhorar ainda o aquecimento hum, tem mais um isolamento ainda eu vou ter que fazer essa última aí ótimas notícias a rota segura está pronta isso vai fazer com que o deslocamento entretença beleza, beleza remete e suprimento a cada 2 dias muito obrigado beleza beleza chegou 54 de aço 207 de madeira eu preciso ainda de mais aço pra fazer essa pesquisa o que que tá chegando aqui pra mim aqui é saída a entrada vai entrar material aqui benevolência média comunicar mandar comida vocês é comida, mano obrigado é vocês municar ajuda vocês é aço de lado outro lado vocês é madeira municar ajuda madeira é aqui cobre o favor não tem essa não boa vizinhança boa vizinhança é dinheiro do bolso acelera vai 6 da manhã começa a pegar aço aí vai mano que núcleo de vapor que eu preciso fazer uma fábrica 78 acampamento náufago precisamos de sua ajuda sabemos que estamos pedindo muito mas é vocês estão pedindo muito mesmo mas precisamos de moradias melhores essas barracas onde vivemos estão super lotadas e não mantém a temperatura ideal alguns de nós também querem viver separadamente dos outros costumava pensar que podíamos confiar alguns dos outros mas estamos enganados vamos construir barracões ficará insatisfeito ficará satisfeito mano eu estou oferecendo o que tem de melhor né esses caras toda hora né também sou uma besta 86 90 94 98 100 melhoria melhoria 60 64 68 72 76 não sei se eu faço isso ou se eu faço uma entrega de material esses caras estão pedindo ah eu tenho que fazer o poço aqui né ou não não eu não tenho que fazer o poço não quem está pedindo aqui beleza beleza tornar as casas condições toleráveis isso aqui para eu fazer eu preciso da da última pesquisa que eu estou fazendo agora já está na metade do tempo envia equipamentos de construção para as crianças vamos fazer essa missão aqui que eles estão pedindo construção para acampamentos é isso aqui né habitações adequadas ou era ferramentas é acampamento beleza comédia ou baixa vocês baixa vocês baixa também mas está nível 4 já estou de bola acelera 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 caramba esse negócio das habitação sei não os neolondrinos estão chegando como assim estão chegando um grande grupo vindo de nova londra se aproxima de nossa cidade não sabemos das suas intenções mas devemos assumir que seja a frente de uma expedição punitiva e vai ter treta a hora da verdade está chegando será uma prova da nossa determinação não tem outra opção devemos esperar então é isso aqui que está vindo transporte entregando de nova londra para o nosso posto avançado chegando no destino em 10 horas não tem o que fazer só tem que ficar olhando a vela queimar acelera deu dois núcleos de vapor colocar esses amputados para trabalhar algum desses amputados é engenheiro dá para fazer fábrica dá mas vai aço para fazer a porcaria do caramba a fábrica é gigante tá põe a fábrica aí ia estar construindo já boa engenheiros legal não tem nenhum fábrica irá produzir dá para fazer automato mas também automato não faz diferença aqui não 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 acho que não dá para fazer automato nesse mapa acelera Ah, pimba Terminou a pesquisa Prototipagem Pra melhorar as casas eu preciso disso aqui Ixi, mano, 120 de madeira e 80 Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ih, chegaram Precisamos ajudá-los Pobras pessoas, não, não quero ajudar Nova Londres Tô passando fome Ah, não Problema em Nova Londres Não é uma expedição punitiva Eles são pessoas normais Os representantes estão aqui para pedir ajuda Nós fugimos da fome E do caos em Nova Londres Lá tudo está caindo aos pedaços Eu avisei o sistema de saúde Os suprimentos de carvão e até mesmo o gerador A administração não consegue se entender E decisões não são tomadas Nos ajudem, por favor Vocês são a nossa única esperança Alguma das nossas pessoas reconhecendo Seus amigos e parentes Entre os refugiados Estão abrigando-os em suas casas Não temos escolha Precisamos acolher-os Ah, eu não tenho o que fazer? Não me deram escolha? Tá, chegou algum engenheiro? Chegou Chegou engenheiro Quanto tem mais dinheiro disponível? Não Só chegou cinco Tá, pelo menos mandar engenheiro, né? Vamos lá Após reconstruir a mina de carvão A quantidade de trabalho necessário Para extrair o mineral caiu radicalmente Algumas crianças estão sem o que fazer E andam sem rumo Ou brincam o dia inteiro As crianças que trabalham Estão com inveja E tentam roubar sua comida Alegando que não a merecem Não sabemos o que fazer sobre isso Há claramente um sentimento De quem não trabalha Não come por aqui Construa uma equipe na cozinha Ficará satisfeita Insatisfeita Não faça nada Leve as crianças desempregadas Para pontos termais Tá, vamos fazer uma cozinha Opa Nova Londres, contato? Posto avançado 11 Soubemos que um grupo de nossas pessoas Entraram em contato com vocês O que elas dizem Em grande parte verdadeiro Nós perdemos algumas colheitas Houve uma falha no gerador E as coisas saíram do controle Para evitar o pânico Tentamos encobrir o tamanho da crise Por isso não os informamos Nós precisamos O bicho tava pegando lá Nós precisamos de pessoas E recursos urgentemente Nossas relações não tem andado Muito bem ultimamente Mas por favor Vocês poderiam nos ajudar Nova Londres não pode cair Ixi mano, e agora? Não tem outra solução Abre tela de comunicação Decida o destino de Nova Londres Hora da decisão Nova Londres tá entrando em colapso Mas vai colapsar com certeza E não temos muito mais tempo Para tomar uma decisão Antes de fazê-lo Podemos consultar Os outros assentamentos E devemos ouvir o nosso pessoal O que faremos agora Vai mudar o futuro Não apenas para nós Mas para todas as pessoas No deserto gelado Peço opinião de Fontos Termais Peço opinião de Minas e Crianças Acampamento do Náufrago E depois deu uma resposta Para Nova Londres Enviou uma equipe de construção Ah tá, eu não fiz ainda A rota segura né Temperatura já tá Para subir um pouco Vamos liberar um pouco De engenheiros aqui Que eu não tô pesquisando Nada no momento E vamos pôr eles Para cuidar das pessoas Destino em Nova Londres Com rápido mudaram os ânimos Estávamos prontos Para combater Nova Londres Agora muitos querem ajudá-los Apesar do enorme custo Afinal de contas As pessoas ainda Têm amigos e parentes lá Por outro lado Se deixarmos Nova Londres cair Poderíamos tomar o seu controle Embora muitos De seus habitantes morram Também precisaríamos Nos preparar Para uma onda massiva De refugiados Ah, foi isso aqui então Que me deram o spoiler Preciso pensar sobre isso Tá, primeira coisa Vamos entrar em contato Com os caras Eu não vou conseguir Fazer a pesquisa Das casas, né O isolamento das casas Por quê? Vai ferro e madeira Para cacete Eu não tenho, mano Não vai dar tempo Oito horas Não dá para pegar isso aí A fábrica está parada Tira os engenheiros da fábrica Eu não vou fazer Não vai dar para fazer A prótese para os caras Põe os caras Para a pesquisa Aí Boa O que eu faço agora então? Vamos entrar em contato Com os caras Um por um Comunicar com a Vila do Náufrago Vocês podem nos ajudar Com Nova Londres? Esses neolondrinos privilegiados São a escória Sem ofensa Camarada Você é diferente Mas eles Podem ir para o inferno Com suas casas elegantes E seus geradores Eles cresceram demais E o mundo vai colocá-los Em seu lugar Sem ajudá-los Eles retribuirão Com uma facada Nas suas costas Marque as minhas palavras Mas eu concordo Com o acampamento do Náufrago No fim Todos nós devemos Nos erguer Ou cair Por conta própria Deixe Nova Londres Cair Mas nós Te devemos Nós te devemos E o ajudaremos Seja qual for A sua decisão É Obrigado Tem alguma coisa aí Para mim? Toma na madeira Obrigado Falou Sei lá do lado de fora Que eu me comunico Melhor por fora Vamos lá Crianças Comunicar Pode nos ajudar Com Nova Londres Ficamos tristes Em saber Sobre a situação Atual de Nova Londres Isto nos lembra O trágico destino De Winterholm Eu não joguei Esse cenário Deveríamos tentar Ajudá-los Algumas das nossas Crianças Podem Ser parentes lá Se o deixarmos A própria sorte Muitos morrerão E o mundo presenciou Demais a morte A decisão é sua Nós decidimos Salvar Nova Londres Ou não Mas decidimos Salvar Nova Londres Ou não Nós o apoiaremos Como pudermos Devemos permanecer juntos Ou morreremos Todos congelados E sozinhos Ok Eles querem ajudar Me manda aí Aço Já que nós estamos Trocando ideia Vamos lá Fontos termais O que vocês têm a dizer? Não sabemos muito Sobre Nova Londres Mas parece que seu povo Não é meu povo Ao contrário de vocês Falhou em se adaptar Ao novo mundo Se deixarem a cidade cair Eles fortalecerão A sua comunidade E aprenderão A ser como vocês Mas caso os ajude Talvez seu povo Acabe sendo assimilado Por eles A natureza É a nossa grande juíza E é inútil Resistir ao seu poder Mas qual for a sua Mas então por que Que eu pedi a opinião Desses caras Se Dá comida aí Obrigado Elevolência baixa Com todo mundo Comida eu tenho Beleza Dá pra mandar alguma coisa? 200 de carvão 80 de aço 20 de comida E 30 de carvão Vai 30 de madeira E 50 de aço Não vai Que braço os dados Dois Não Não Trocar Até parece Que eu vou mandar Isso aqui Que eu quero carvão Aonde Carvão Eu não quero carvão Tá Pera aí Ainda preciso entrar Em contato Com Nova Londres Esqueci Não Eu posso esperar Mais um pouco Não preciso dar Resposta agora Tem um tempo Rolando aqui Em cima Envia equipe De construção Para construir Acampamento Eu tenho que Construir esses Acampamentos Da rota Não vai Não vai dar tempo De eu fazer Essa pesquisa Das casas É 80 de aço Vai dar tempo 87 É Caiu Não deu tempo Droga Nova Londres Não vamos aguentar Muito mais Nos ouçam Nós imploramos Nós o tratamos mal Não diga Nós enganamos Estávamos errados Embora ainda acreditemos Ser um único povo Respeitaremos Sua autonomia E salvarem A nossa cidade Caso se recuse Muitos morrerão Mas muitos mais Fugirão Para o seu posto Avançado E qualquer outro Assentamento Que puderem alcançar Não há maneira De conseguir Acomodar a todos Muitas vidas Estão em jogo Por favor Não nos abandone O que você diz Você precisará Enviar pessoas E recursos Para Nova Londres Você precisará Se preparar Para uma enorme onda De refugiados Mano Eu vou ter que salvar Esses caras Porque Eu tomei Um baita De um spoiler Dos refugiados Então eu vou ir Para onde Eu não tomei O spoiler Que é salvá-los Beleza E aí Salvando Nova Londres A economia de Nova Londres Está em frangalhos Então precisaremos De muito carvão Para mantê-los aquecidos Eu tenho bastante carvão Não se preocupa Devido ao frio Muitos de seus Trabalhadores Adoeceram O que significa Que o nosso pessoal Vai precisar Substituí-los Enfermarias Vão tratar Os doentes Graves Mas para Construí-las Precisaremos Enviar aço E núcleos De vapor Mano A economia Alimentar Deles Está por um fio Desde o início Então uma remessa De rações Alimentares Será de grande Ajuda Eu tenho Bastante comida Para enviar Para esses caras Tá tranquilo Tranquilo Estamos sabendo Que você decidiu Ajudar Os almofadinhas Que pena Mas a escolha É sua Como dissemos Infelizmente Nós também Teremos que enfrentar As consequências Enviaremos os Trabalhadores Que precisam Para ganhar Sua confiança E ficar de olho Neles Sabemos Uma coisa Ou outra Sobre geradores Tendo construído Alguns Então daremos Uma olhada No deles Ok E a fonte Vamos ter mais Sua decisão De preservar A maior E mais avançada Sociedade Afetará Todos nós Para bem Ou para mal Apenas O tempo Irá dizer Acreditamos Que se nos empenharmos Poderemos cuidar Das remessas De alimentos Para Nova Londres O resto é com você Beleza Beleza Ninguém mais vai falar nada Ó Salve Nova Londres Envie trabalhadores Envie uma remessa De alimentos Envie uma remessa De carvão Envie uma remessa De materiais De construído Beleza Carvão Eu consigo já enviar Agora Eita pomba 3 mil de carvão Tá Comida E Trabalhadores Já foi Sem eu falar nada Caramba 5 núcleos de vapor E 250 de aço E 3 mil de carvão Tá Para eu ter 3 mil de carvão Preciso armazenar Mais carvão Eu preciso de mais Depósito de recursos Eu estou armazenando 1.700 Para armazenar 3 mil Preciso de pelo menos Mais dois depósitos Certo Certo Acelera Eu estou pegando Núcleo de vapor Já né Estou Tá Eu preciso de uma pesquisa Que melhore Essa retirada De núcleo de vapor Acho que ainda tem Mais uma Núcleo de vapor Serão recuperados Do depósito militar 25% Mas é muito cara Acho que não tem necessidade 5 de vapor Eu consigo pegar Tranquilo Exploração e indústria E essas próteses aqui Para liberar o pessoal Para trabalhar 25% Não Aquecimento Eu já fiz Tudo menos A eficiência Do calefator Então Se dane Vou fazer não Vou deixar acumular Os recursos Que eu preciso enviar Talvez eu precise De mais gente Pegando carvão Selecionar aqui Para carvão Para carvão Putz mano 900 3 mil de carvão É sacanagem Brabíssima Como é que eu vou fazer isso E o quanto tempo Acelera Vai Trabalhar Esquentou Beleza Descontentamento cai Subiu a temperatura Acelera Isso aqui está pegando Quanto de carvão Beleza Está pegando bastante carvão Então eles estão conseguindo Produzir 1800 1900 Beleza Aqui vai dar tranquilo Oxe Eles estão pegando Carvão mais rápido Do que Ah eu tenho Dois desses É verdade Dá para fazer mais um ainda Nos enviando rações alimentares Vocês fizeram mais do que apenas Nos salvar da fome Vocês Reacenderam A esperança Do nosso povo Eles ainda tem fome Mas sabemos O custo dessa ajuda E precisamos Muito dessa E apreciamos muito Essa ação Mano Vocês são cara de pau É isso que vocês são Ah Então vocês podem me enviar Alguma coisa Não Não pode Deixa para lá Adeus Ah Benevolência média Precisa de madeira Ok Vamos ter mais Comunicar Precisa de comida Obrigado Estou zerado de comida Vocês mandar mais coisa Para fontes termais Ah não Tem 138 rações prontas Comunicar Com essa criançada Precisa de aço Ah O que eu preciso enviar Para esses vagabundos Fora os 3 mil De carvão Precisa fazer mais um Depósito de recolha Depósito de coleta Tem que fazer mais um Para dar conta De duas Dois bombeador Eu tenho gente Para trabalhar 5 núcleos de vapor E 250 de aço Os trabalhadores Que vocês enviaram São de grande ajuda Quase todas As nossas instalações Estão precisando De funcionários Muitos dos nossos Trabalhadores Estão doentes E a maioria Está enfraquecida Pela fome Suas pessoas Não dão esperança E que ainda Temos uma chance Hum Hum Sei Manda mais 10 Para cá Liga o calefator E vai Acelera Beleza 5 da manhã 6 da manhã Vamos lá Núcleo de vapor Preciso de 5 Aço Deu 250 Vai mano Núcleo Aí Boa Vai Filha da mãe Dá pouco Meu aço 250 Carvão Tem não Esse carvão Aí Será que uma pesquisinha Não ia ajudar Não Recursos Melhoria do depósito De recursos O que isso aqui faz Capacidade do depósito De recursos Aumentará em 50% Capacidade do depósito Ah tá Isso aqui é onde eu coloco Ah Verdade Mano Colocar mais coisa Nos depósitos 2.200 De carvão Tá subindo 2.300 É meu carvão Não tá dando muito certo Não viu Tá subindo muito devagar Essa quantidade aí De carvão Pensando Seriamente Isso aqui Toda hora Fica cheio Será que eu continuo Peraí Pesquisa Bombeador de carvão Melhorado Eu não tenho Mais gente Pra trabalhar Eu fiz Essa aqui Ah Não fiz Também não precisou Ok Acelera 3.000 De carvão Fico feliz De ouvir Isso Ah peraí Se dá pra fazer Autômato Onde é que o Autômato Recarrega Se não tem Um negócio De vapor Fica essa dúvida Agora Fina de carvão Tem 10 Trabalhando nela Temperatura Temperatura Tá baixa Porque não tem Ninguém lá Agora Acelera Estranho Vamos lá Do lado De fora Benevolência Média Madeira Thank you Benevolência Média Vida Thank you Yas Ficar Taço Então Só falta Enviar o carvão 3k de carvão Acelera Bom Beleza Vou aproveitar e finalizar Esse episódio por aqui Eu acho que talvez O próximo episódio Seja o último já Só preciso enviar Os 3k de carvão Agora A gente se vê no próximo episódio Vamos ver se é isso Valeu Falou E aí E aí E aí Tchau, tchau.